Aleluia, o Senhor está aqui Aleluia, o Senhor está o poder 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 Isso é, os que estão falando, sigam falando um pouquinho mais Os que estão falando, vamos, sigam falando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais Um pouquinho mais, isso é o que anhelamos que o poder de Deus se manifestasse Isso é o que anhelamos que o poder de Deus se manifestasse, vamos, sigam falando um pouquinho mais Vamos, sigam falando, sigam falando É o que anhelamos que o poder de Deus É o que anhelamos que o poder de Deus Que esta silla de ruedas não perde o gozo do seu coração Que esta silla de ruedas não perde o gozo do Senhor em seu coração O Senhor está contigo Papá 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 Está aqui, está aqui Oh, 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 oh Mas Abraza este pequeno Abraza este pequeno, oh, oh, oh Siéntalo, siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Oh, oh, oh Eh, 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 eh Yo declaro un ministerio poderoso en su vida Yo declaro que tu poder se manifiesta Levanta su voz Levanta su mano, dígalo padre 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 Tu estás aquí, papito Padre Abraza esta mujer con tu gloria Padre 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 Abraza, Senhor, sua vida Abraza, Senhor, sua vida Abraza, seu filho, Espírito Santo E se eu te amo Le amo Le amo E se eu te amo Le amo É a rosa de Saró Para mim Le amo Tu palavra diz, Senhor, que tudo o que as suas mãos tocará prosperará Eu deposito, Senhor, os anhelos de seu coração Eu deposito os sonhos de seu coração Eu deposito os sonhos de seu coração Le amo É a rosa de Saró Para mim Alguém le dá um aplauso para a presença do Padre que está aqui Vamos a dar esse aplauso para a presença do Padre e do Papa Abraza, Senhor, sua vida Amor En la rosa Desarro Para mim Se le amou Le amou Le amou Eu le amo E algum dia E algum dia Su rosto O meu Amor 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 No me atreveria a quedarme con nada Dios No nos atreveria a quedarnos con nada Dios Amor 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 La onra es Tuya Amor La gloria es tuya Amor Amor Não daré minha vida a ninguém mais que a Ele Não daré minha vida a ninguém mais que a Ele Não daré minha vida a ninguém mais Não daré minha vida a ninguém mais Porque só Tu me pode A nós nos quedan cinco minutos todavía para terminar o tempo que se nos han signado Eu quero que Você use as suas mãos e que adore com todo o seu coração E que terminemos dizendo Senhor que te daré só minha alabança Vamos díselo bem forte Vamos dar o melhor aplauso a Cristo Jesus E terminemos con gozos Vamos Vamos Deus te bendiga Chivarreto Terminamos E muitas contas tenho com meu Senhor Que se diga bonito as mãos assim Vamos Muitas contas tenho com meu Salvador Se pagar pudiera ser grande amor E Ele daria a todos Que tal se levanta a mão e abre a cabeça assim Vamos, arriba E Ele daria a todos Que tal se levanta a mão e abre a cabeça assim E Ele daria a todos Todas as coisas são Suas E minha vida também E minha vida também E minha vida Só meu ser e meu coração E eu posso express...? E imagine-te Se o-se Ele lilla Eu vou perguntar essa noite Me dá inscrito Oing eu conv Perry Eu quero perguntar essa noite Quem vive Um mais para maiskindar Um pouco mais na sua Igreja Quem vive A ver, responda-me a seu nome Isso, vamos com as mãos, assim Diz-se o que lhe daré Quem lhe daré Quem lhe daré Porque todas Porque todas as coisas são suas Minha vida também Minha vida Diz-se o que lhe daré Só o que lhe daré Minha vida, meu coração Puedo crescer Se o que lhe daré Se o que lhe daré O Cristo amoroso Ocupa-lo, pois No quero que cante esto conmigo Así, con gozo, con gozo, así E se todos trabajamos Unidos Unidos Escucha Unidos Vamos Y si todos trabajamos Que gozo Que gozo Será Una vez más, dígalo Y si todos Trabajamos Como Unidos Eso Unidos Y si todos Trabajamos Que gozo Que gozo Será Dilo tu obra Tu obra Es mi obra Es mi obra Es mi obra Nuestra Es mi obra Es mi obra Vamos Nuestras obras Se aguanta un poquito más Así con la mano Sí Te amamos Señor Te amamos Señor, con gozo Te adoramos Rey Te adoramos Te exaltamos Tú eres grande Yo pregunto esta noche ¿Quién vive? Un poquito más suerte ¿Quién vive? ¡Aplaudir el Rey!